Você pode dar um prato de vitória, Ele ressuscitou! O sangue derramado lá na cruz foi parar. O sangue derramado lá na cruz foi parar. O sangue derramado lá na cruz foi parar. Ele vive, Ele reina, ressuscitou! O sangue derramado lá na cruz foi parar. 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 O sangue derramado lá na cruz foi parar.